Ah, mas esse jogo aqui eu vou jogar com ele. O homem. Jogar de Ignite. Manda um salvo pro meu priminho, Bruninho, 0,99, PVP. Peraí, deixa eu mijar. Duvidei não ter começado. Começou. Claro que começou. Sempre começa quando eu tô away, né, cara? Porra. Riot Games, eu falei que eu ia mijar, cara. Pausa o game, cara. Meu Deus. Ah, meu time já começou sabotando, cara. Na moral, velho. Queimou. Três level atrás já. Duvidei em pegar XP. Não peguei. Perdi um minion só, tá? Acertei aqui. Um. Tá, o time dos caras tem dois mili, três ranged. Big damage. Ah, esse aqui eu posso upar o quê? Depois eu posso upar... Meu Deus, ainda bem que eu não acertei isso, família. Valeu, vai sapatar assim? Que bom, me mata level 1, filha da puta do caralho. O cara vai simplesmente me matar level 1 aqui, pô. Level 1, cara. Que que é isso, irmão? Esse olho, filha da puta, ele tá puro, não. Foi por pouco que eu não flechei nesse cara, viu, mano? Não vou nem mentir. Olha, o cara, mano, já acabou com a minha spot já. O maluco é muito bom, porra. Tanto dano desse velcro quase level 2, cara. O maluco tem um Dorans. Que porra é essa, véi? Tá certo isso aqui, véi? 4 de farm do entretenimento. Porra, pegadíssimo, filho. Eu já falei. Eu não ando pra trás aqui nessa lane. Esse cara, ele vai dar um quê aqui na minha cabeça. Não tem nem como. Óbvio, né, porra? Se eu tava achando que eu ia ficar ali, ele ia, sei lá, vou guardar aqui, eu tô louco da cabeça. Well, game's over. Caralho, como é difícil jogar League of Legends quando você tem um jungle com ensino médio completo. É, tipo assim, entenda o caso. Caralho, é tipo, você pinga e o cara tá com o mapa assim no jogo. Veio com o mapa. O cara simplesmente veio com o mapa. Aí ele vai lá, desce o rio, te dá a cover pra play que você vai fazer. Você vem andando até, tipo assim, ó. Ai, meu Deus, estou em perigo. Call the ambulance, but not for me. Já saca ali o 38, dá 3, tiro no Udi, no meio do rio. Que cara forte esse Velcrois. Jesus Cristo. Nossa, foi amassado. O cara já tem um morelo ruchado na lane, né? Ver se ele tá ligando. Não, esse cara aí, ele estudou astro... O cara é muito bom, mano. Porra é essa? Eu não vi que ele tava 6. Não vou nem mentir. Caralho, agora o maluco... Mano, eu perdi toda a wave. O maluco meteu um level inteiro na minha frente, filho. Cacete de agulha, irmão. Essa lane aqui não era pra eu tá upando esse W, não. Era pra eu ter upado o que esse par. Tipo, não sei o que passou pela minha cabeça que eu achei que eu fosse conseguir trocar com o Velcrois no mili range. Só se o cara for um imbecil completo, né? Cara, mano... Caralho, mano... O maluco me dá aí, cara, no lane, pô. Bem, aqui não dá pra trocar, não. Moleque, eu simplesmente sou fumado pelo Velcrois. Fumado. Bem, agora eu já cansei de criar conteúdo. O pai skill certa, jogar o jogo direito. Era só pra render o vídeo mesmo. Na verdade, eu sou um ator pago. Mano, de novo. Morri, velho. Cara, eu não tomei nada. O cara... Meu Deus, velho. Véi. Eu não tomei skill nenhuma. O cara só apertou a R e eu morri, velho. Caralho, que porra é essa, velho? O Trudemon, ele tá entrando muito seco, tá? Esse cara tem Exaust Flash ainda. Matar ele aqui é impossível. A gente só consegue matar esse cara com o nosso top laner aqui. Meu Deus, ele comprou... Mano, fodeu, velho. Caralho, ele tá de coroa. Meu amigo, esse jogo vai ser complicado. Sua ult tira a coroa, não tira. Coroa só é com dano, não é... Meu ult não dá dano. Cara, esse jogo aqui, pra eu conseguir fazer alguma coisa contra esses caras, eu preciso de 2 pra 3 itens. Com 2 pra 3 itens, eu faço uma graça. Cara, o cara deu garra no gelo. What the fuck? Mano, olha o dano que esse cara me deu em, tipo, 1 segundo ali. Ele deu garra, stun, 1 Qzinho e eu sumi. Aí, acabou, né, família? Morri pra caralho aqui também, pô. Caralho, no time dos caras tem muito range, mano. Ah, olha o maníaco lá no bot. Caralho, se o deira aqui é brincadeira, pô. Não tem visão, tem visão? Nossa, quase. Porra de time que... Mano, os caras tem muito range, velho. Jim Velkois e a porra desse Zeraf, mano. O cara mata a gente do outro lado do mapa, porra. Barão deles, tem nem o que fazer, pô. Ou tem, né, na real. O time deles é squish. Velkois e o Dean tão muito fortes, velho. O time deles inteiro tá forte, na real, velho. Não dá pra ir pra side, tipo... O bagulho que é doideira do cara jogar de AD Carry é isso, né? Tipo, vem o Dean de colhedor e... Sei lá, velho. Aí que mora o perigo, aí que tá o problema. É que eu sei as consequências, é que vale a pena. Vale o tanto, vale o risco. Mano, eu vou tentar tancar isso aqui junto contigo, mas eu não te garanto nada não, viu, campeão? Morremos pra caralho, tipo, ah. Olha isso que é foda. Ai, ai, ai. Vai embora. Caralho, moleque. Mas é muita coisa que dá pra tomar aqui, velho. Que bagulho bizarro, mano. Jogar contra um time que, tipo, os caras podem só te matar de fora da tela, velho. Tipo, eu não tenho range pra roubar o ult dos caras e eu já tô com meia vida, mano. Compizinha tosca do inferno. Cara, a gente não tem como... Eu acho que a gente luta pela alma só. Se o Dean aqui, ele é maluco da cabeça, mas ele dá aí cara. Não, rapaziada. Bora, rapaziada. Segura aí mais um item meu, que o bagulho já começa a dar uma confundida. Um level 16zinho, o jogo já começa a ficar legal. Já tô level mais alto que o Velcro. O level 16 aqui, o Dream, mano, é uma realidade. Agora eu só preciso, tipo, trocar o meu trinket, encontrar um flank bom. Acabou o jogo pros caras. Espero que os caras não tem nenhum ultzinho, tipo, muito quente assim que eu possa roubar que eu consiga, mano, meter uma marra, saca? Agora eu acho que a gente só... Ah, o Arlen não tem ult ainda, mas vai ter. Tem que ter jogado um pouquinho mais controlado. A mina tá ali. E morre pra isso. O Pac não foi a melhor das ideias aí não, viu isso aí, companheiro. Ah, mano, que merda é essa, cara? Maluco doente do caralho, velho. O Velcroz, no Velcroz, cara. Ah, mano, que isso, cara. Meu Deus, velho. Mano, eu tomei seis... Mano, eu tomei cada mina. Um V9 é... Qual é o player dele, velho? Pode ser que talvez eu saiba jogar de 0x5. Que porra é essa aqui, velho? Mano, o cara me deu um auto-ataque e uma ativação do R... Sumiu minha vida. Que... Mano, caralho, meu irmão. Que porra foi essa, velho? Cara, eu não sei se isso aí é nada boa não, viu, velho? Isso que pra caralho é essa play, mano. Nossa, eu peguei o baron. Caralho. Que jogo bizarro, mano. Que jogo bizarro, moleque. Sério. Mano, a gente pegou tipo três barons nesse jogo. Cara, gelinho pra Silas é muito bom, mano. Falem o que quiser. Foda-se. Acaba. Acaba com eles. É que só morreu, tá? Que jogo é isso, velho? Que jogo é isso? Que isso, velho? Sou o point dos dois lados. Vamos contestar isso aqui, vem. Vem. Caralho. Que jogo. Mano, o que o Echo fez aqui? Caralho. O que o Echo fez esse jogo aqui? Mano, history in the making.